Olá pessoal, sou a professora Fabiana Firmino, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o projeto político-pedagógico, este tema que é um dos mais cobrados pelas nossas bancas, dentro da nossa área da educação, dentro de conhecimentos pedagógicos, o PPP, a gente sabe o tanto que é cobrado. Então é importante, primeiro, resolver muitas questões. A gente sempre fala isso para vocês, resolvam muitas questões, é fundamental para a sua aprovação. E é interessante a gente, nesse vídeo de hoje, analisar como as bancas continuam cobrando este conteúdo, já que nós selecionamos somente questões de 2021 e a gente vai poder analisar se continua sendo da mesma forma, se tem outros pontos que estão sendo abordados a respeito deste documento. Então, é importantíssimo você acompanhar o nosso vídeo de hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre o PPP e, antes de tudo, vamos fazer aquela revisada para a gente poder lembrar e trazer os pontos principais a respeito do projeto político-pedagógico. Então, vamos lá. Simulado, PPP, somente questões de 2021. E é interessante eu até falar que muitos alunos, neste momento de pandemia, estão desanimados. Muitos começaram estudando bastante e depois desanimaram e depois voltaram. Outros ainda não voltaram. Outros estão pensando se voltam ou não. Então, assim, é importante você acompanhar esse vídeo porque nós colocamos aqui somente questões de todas as bancas, diversas bancas, para a gente analisar como que isso vem sendo cobrado ainda nesse ano de 2021. E muitos alunos pensam que as provas... Por quê? Foram muitas provas adiadas, muitas provas não tiveram ali uma perspectiva de data. Então, muitos alunos pensam que não estão tendo provas. E não. Já tivemos várias provas em vários estados dentro da nossa área da educação. Os concursos continuam, sim. E aí a gente vai analisar aqui como isso já foi aplicado esse ano. Bom, vamos relembrar aqui o nosso PPP, que ele é um projeto, ele é político e ele é pedagógico. Ele é projeto, ele é político e é pedagógico. Por isso que nós denominamos de PPP. Só lembrar aqui, o P de projeto, além de um simples agrupamento de planos de ensino, de atividades diversas. O projeto busca um rumo, uma direção. Então, ele vai nortear, né? Essa frase é muito cobrada pelas nossas bancas. Ele é um documento norteador, sim, dentro do trabalho pedagógico. E vai, sim, além de simples agrupamento de projetos, como é colocado em várias bancas, tentando ali burocratizar demais esse documento. E não. Vai muito além disso. Ele é político, sim, no sentido de estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população majoritária. Quando a gente fala reais, né? Ou seja, esse PPP não é um documento padrão para todo mundo, o mesmo documento. Não. Cada escola, cada instituição, sistema de ensino possui as suas especificidades. E esse documento deve, sim, estar de acordo com esta realidade. Então, ele é, sim, vai servir para nortear e ele deve ser tratado de acordo com a sua realidade, elaborado. E essa elaboração, sim, ela é realizada de forma coletiva. Esse também é um dos principais pontos cobrados. E ele é pedagógico no sentido de definir as ações educativas e as características necessárias das escolas de cumprir em seus propósitos e sua intencionalidade, tá? Olha só, eu trouxe aqui um esquematizando, mas é para lembrar para vocês que nas nossas redes sociais nós temos várias dicas, informações, conteúdos, tudo isso de forma gratuita. E um dos esquematizandos aqui eu coloquei a respeito do PPP, né? Trazendo aqui para a gente os nossos princípios. Esses princípios são muito cobrados dentro das nossas provas, tá? Nós temos aqui esses princípios do projeto político-pedagógico segundo Veiga, que seria igualdade de condições para acesso e permanência, qualidade para todos, liberdade, a gestão democrática e a valorização do magistério. Então, assim, esse e vários outros esquematizandos vocês vão encontrar lá nas nossas redes sociais. Então, é importante, sim, seguir essas informações. Aqui nós temos esses princípios que vão funcionar como a base desse documento. E quando a gente fala em liberdade, a gente fala em qualidade, a gente fala dessa valorização do magistério, a importância, assim, de trazer isso pelos nossos profissionais, pelos professores, tudo isso faz parte dentro desses princípios que vão dar esse norte ali para a elaboração desse documento. A elaboração desse documento deve estar de acordo com esses princípios. Então, isso é importante a gente poder relembrar. E sim, é um documento norteador, como sempre, nós já falamos aqui, democrático no sentido desta participação de todos, tá? Como nós já falamos, né, essa elaboração desse documento deve constar com a participação de todos. Trabalha a diversidade, né, e a participação de todos, direção, os funcionários, alunos, professores, pais, ou seja, todo mundo ali que faz parte, né, desse contexto da instituição. Então, ninguém deve ser deixado de fora. Então, vamos lá, vamos relembrar aqui, né, as informações e vamos fixar essas informações resolvendo mais questões. Vamos lá. Baseados nas características de um projeto político-pedagógico, marque a alternativa incorreta. Então, aqui está pedindo, né, qual seria a errada. Possui uma longa duração com ações previstas para o ano letivo todo, né? O PPP, quando é elaborado com a participação, sem prever, né, ali o que será trabalhado durante esse ano letivo. O documento tem um modelo padrão e é único, servindo para todos os estabelecimentos escolares brasileiros, né? Esse aqui foi o que eu falei, né, não deve ser tratado como um modelo, né? Ah, vamos pegar esse modelo aqui e aplicar na nossa escola. Não, vamos elaborar o PPP de acordo com a nossa realidade, contando aí com a participação de todos. Então, quando fala que tem um modelo padrão e único, deixa errado, né? Não tem nem como discutir, né, qual seria mais errada que essa, mas vamos continuar lendo. No documento e na prática do cotidiano escolar, devem estar de acordo com o pensar e o agir. Com certeza, deve estar de acordo, sim, com o pensar e o agir. Não adianta só ter ideias e deixar lá no papel, né, e isso não ser aplicado. Tem que estar de acordo, sim, pensar e agir. Abrangência global, pois pode abranger outros projetos de ação. Com toda certeza, né, deve sim abranger. Tudo isso que deve ser trabalhado, que foi pensado, que vai ser trabalhado, né, pelos profissionais dentro da instituição, deve constar, né, é um documento que vai nortear. Então, sim, pode ter esses projetos de ação dentro. Deve ter gestão democrática, né, com certeza, como nós já falamos. Como pediu a errada, né, seria a letra B, porque fala sobre documento padrão, né, e único, servindo para todos. Errado. O projeto político-pedagógico é o documento que norteia as ações do trabalho. Na verdade, gente, quando a gente vê isso aqui, é o documento que norteia as ações do trabalho, a gente vai lembrar que essa frase, ela está aí em muitas e muitas e muitas questões. Então, sempre a gente vai ver essa referência, tá? As ações do trabalho pedagógico no ambiente escolar. Sobre esse tema, marque a alternativa incorreta também. Então, aqui também está pedindo qual seria a errada. Vamos lá. Organiza os objetivos da escola. Está vinculada ao compromisso social da escola. Deve ser elaborado coletivamente no ambiente escolar. Foca nas questões de aprendizagens. Visa atender um público seleto de alunos. Então, assim, a gente lendo todas as alternativas, a gente consegue perceber claramente aqui, né, a última, quando fala nessa restrição, né, visa atender um grupo. Um grupo, não. Então, quando a gente vai lembrar do PPP, a gente tem que lembrar dessa questão, dessa participação de todos, de uma forma coletiva. Então, quando restringe demais, né, vai ser só para um grupo seleto de alunos, que ainda foi colocado aqui, né, um grupo seleto de alunos. Só eles que vão ter errado, né, essa aqui seria a errada. Ele organiza, sim, os objetivos da escola. Claro, vai nortear o trabalho pedagógico, né, então, com certeza. Está vinculado ao compromisso social da escola, sim, trazendo ali esse compromisso, né, o que a escola tem. Deve ser elaborado coletivamente, certeza, como sempre a gente está falando aqui. Foca nas questões de aprendizagem também. Então, seria letra E, a errada. Vamos lá. A abordagem do projeto político pedagógico como organização do trabalho da escola como um todo está fundada nos princípios que deverão nortear a escola democrática, pública e gratuita. São princípios norteadores do projeto político pedagógico. Lembrando que os princípios, né, trouxe lá na forma de esquematizando para vocês, eles sempre vão aparecer nas nossas provas. Então, são princípios norteadores do projeto político pedagógico. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Qualidade, que não pode ser privilégio de minorias econômicas e sociais. A gestão democrática, a liberdade e a valorização do magistério. Então, um, dois, apenas um, dois e cinco estão corretas. Na verdade, todas essas estão corretas, né, gente? Todas estão corretas. Sim, aqui a questão da qualidade, né, ainda detalhou mais, né, mas o que detalhou, claro que não deixou errado, né? Qualidade que não pode ser privilégio de minorias econômicas e sociais. Ou seja, para todos, né, não deve ser privilégio de alguns, né? Não deve restringir, mais uma vez, esse pensamento em relação ao documento PPP. O PPP, todas, sim, estão corretas e estão de acordo com os nossos princípios norteadores do projeto político pedagógico. No que diz respeito ao projeto político pedagógico, PPP, julgue os próximos itens. O PPP, vamos lá. O PPP é uma referência norteadora para o trabalho de todas as unidades escolares da rede de ensino, né? Sim, o PPP sistematiza todas as ações propostas a serem realizadas pela escola. Interessante também. Não é necessária a participação dos profissionais da educação na elaboração do PPP na escola. Aqui já começou a restringir, né? Não é necessária a participação. Quando lembra, a gente vai lembrar sempre dessa palavra participação, né? Sempre é fundamental na elaboração do PPP. Então, quando fala que não é necessária, já deixa aqui o item errado. Dispensa a participação da comunidade escolar. Mais um que vai falar, né? Vai restringir. Dispensa a participação da comunidade? Não, como nós vimos, todos devem participar. Professores, comunidade, funcionários, alunos, todos. Dispensa a participação da comunidade escolar na construção do PPP. Tá errado. Mediante o PPP, a escola elabora e executa sua proposta pedagógica. Certo. Então, seria aqui a 1, a 2 e a 5 que estão corretas. Seria a letra C. 1, 2 e 5 que estão corretas. Quando a gente vê restringindo demais essa participação, deixando um grupo de lado, a gente vai sim marcar errado. Vamos lá. Sobre a elaboração do projeto político-pedagógico, é correto afirmar. É o desenvolvimento de ações de ordem administrativa, onde deve constar o agrupamento de planos de ensino elaborados unicamente pela direção e equipe pedagógica da escola. Tudo aqui, todas as informações estão erradas. Estão em desacordo com o que nós falamos. É desenvolvida em ações de ordem administrativa, burocratizando demais. É como se fosse ali um documento só para constar. Deve constar agrupamento dos planos de ensino e ainda, além disso, elaborados unicamente por um grupo, pela direção e equipe. Errado. É a implementação da estrutura organizacional da escola, a partir da centralização das ações burocráticas da gestão escolar. Errado. Centralização das ações burocráticas da gestão escolar. Mais uma vez, burocratizando o documento. Errado. É uma ação que se reduz à dimensão didática-pedagógica. Se reduz, só uma parte, à dimensão didática-pedagógica, seguindo exclusivamente as normativas da equipe gestora da escola. Lembrando que ele é projeto, ele é político, ele é pedagógico. Então, não se reduz somente a uma das dimensões aqui, no caso didática-pedagógica. E também, quando fala exclusivamente, né? Normativas da equipe gestora da escola também deixou o item errado. É um processo de consolidação da democracia e da autonomia da escola, com vistas à construção de sua identidade. Com certeza, de todas aqui, a letra D está de acordo com o nosso PPP, né? E quando a gente fala identidade, também é uma das formas que as bancas gostam de trazer. Essa questão de identidade da escola, porque ele é um documento que é elaborado de acordo com a realidade dessa instituição e elaborado de forma coletiva. Então, sim, ele tem essa questão de mostrar ali o que se espera, né? O que será trabalhado, as ações que serão trabalhadas dentro da instituição. Então, mostra, sim, a sua identidade. Essa também é uma forma de sempre as bancas cobrarem. Então, vamos lá. Vamos para a próxima. Todas as questões de 2021, e a gente consegue perceber aqui que as bancas continuam cobrando da mesma forma. As mesmas informações, batendo ali na questão dessa participação, né? Tentando fazer com que o aluno caia em alguma pegadinha. Quando pede a incorreta, se o aluno lê rápido, ele acaba confundindo. Pedindo os princípios norteadores, que é um dos pontos mais cobrados do nosso PPP. Então, a gente consegue ver que as bancas continuam cobrando da mesma forma este tema. Desde a promulgação da Lei de Letizia e Base da Educação Nacional, a nossa LDB, em 96, toda escola precisa ter um... o quê, né? Esse documento deve explicitar as características que gestores, professores, funcionários, pais e alunos pretendem construir na unidade e qual formação querem para quem ali estuda. Após análise, marca a alternativa que completa a lacuna no texto corretamente. Então, aqui, a gente não precisa nem discutir aqui. Regimento é o relatório escolar, o código do INEP é o nosso PPP, o projeto político-pedagógico, certo? Seria aqui letra B. E quando fala, é um documento que deve explicar as características, e aí cita todos, né? Todos que fazem parte do contexto escolar, falando dessa construção, e vai mostrar ali, né? O que se espera que deve ser trabalhado para quem está estudando ali dentro daquela instituição. Então, resumiu ali também as características do projeto político-pedagógico, seria letra B, com certeza. Podemos concluir que a construção coletiva do deve ocorrer visando, antes de tudo, a instalação de autonomia construída, dialogada na escola, não meramente para cumprir um dispositivo legal, aquilo que eu falei, né? Não é só um documento para constar, vamos fazer só porque precisa ter, é obrigatório ter, então vamos só fazer ali e deixar esse documento de lado, ou seja, burocratizando demais, né? Não, né? E não meramente para cumprir um dispositivo legal. Essa autonomia, sim, deve ser criada em torno de um projeto educativo que vise, prioritariamente, a melhoria da qualidade de ensino e ao sucesso da aprendizagem do aluno. Essa é a razão que torna importante a construção do nosso PPP, né? As lacunas referem-se a qual documento escolar, né? O sistema municipal, o regimento do conselho deliberativo, é o plano municipal, é o nosso projeto político-pedagógico, mais uma vez aqui, né? Trouxe essas últimas aqui de preencher a lacuna e sempre trazendo ali as informações, né? Ali de uma forma geral, que são características do nosso documento, né? Para você conseguir fixar mais informações a respeito disso. Vamos para a próxima. Quando falamos em projeto político-pedagógico, entendemos ser projeto por organizar as propostas e ações concretas a serem executadas num período de tempo. Ser político por entender o ambiente escolar, um espaço de cidadania. Ser pedagógico por se voltar para a organização de práticas educativas necessárias para o pleno desenvolvimento do estudante. O que nós falamos lá no inicinho, né? E, em seguida, marca a alternativa correta que corresponde ao excerto, né? O excerto é o fragmento, certo? Pediu aqui julgue, né? O excerto abaixo seria o trecho, o fragmento. Então, vamos lá. Qual que é aqui a correta? Pediu a correta. Vamos lá. O excerto está completamente incorreto? Não, né? Com todas as características que nós vimos, não está errado, não. O excerto está parcialmente correto. Pois a sigla se refere ao projeto profissional pedagógico, uma vez que o espaço escolar deve ser apartidário. Errado também, né? Não é projeto profissional pedagógico, né? E o espaço escolar deve ser sempre democrático. É assim, né? Que os estudiosos colocam para nós. Nós temos aqui a escola da... A questão de outros termos. Por exemplo, a escola sem partido que luta por uma educação apartidária. Mas, né? Esse é um outro contexto. O que nós temos, de uma forma geral, é que a escola deve ser sempre, sim, um espaço democrático, né? E nós temos, no caso, a educação apartidária sem doutrinas livres de ideologias. Seria ali uma luta que ainda está em processo da escola sem partido. Mas também ficaria errado, né? Por falar que o projeto profissional pedagógico é o PPP. Então, está errado. O excerto está parcialmente correto. Uma vez que o PPP deve ter um caráter permanente e não ter sua execução restrita a um espaço de tento. Não deve ter um caráter permanente no sentido de ser imutável, né? Também ficaria errado. O excerto está completamente correto. Sim, né? Letra D está correto. Vamos ler novamente aqui, só para a gente não ficar com nenhuma dúvida. Quando falamos em projeto político pedagógico, entendemos ser projeto por organizar as propostas e ações concretas a serem executadas. No período de tempo, ser político por entender o ambiente escolar como espaço de cidadania. E ser pedagógico por se voltar para a organização de práticas educativas necessárias para o pleno desenvolvimento do estudante. Sim, seria a letra D, né? O trecho, o fragmento, está correto. Sim, está completamente correto. Mas o agora Banca SESP, ao assumir a função de professora pedagoga na escola do bairro, Cristina percebeu que havia ainda muitos ajustes a ser realizados e resolveu estabelecer prioridades para a elaboração do seu trabalho. Então, aqui é uma situação que a banca trouxe para nós, certo? Considerando essa situação hipotética, assinale a opção que apresenta uma ação correta a ser tomada por Cristina. Então, vamos lá. A, sistematizar as atividades da escola que promovam o processo de ensino-aprendizagem de modo a garantir o atendimento às necessidades das crianças, né? Até o momento, correto. Sim, essa seria, sim, uma ação correta por parte da pedagoga. Modificar todo o processo pedagógico da escola, ignorando os documentos oficiais, dada a emergência da situação em que a escola se encontrava. Cristina, totalmente errado, né? Ela sozinha, né? Chegou na escola, vai modificar tudo o que foi feito, ignorando até os documentos oficiais. Com certeza, isso não é permitido e não é um indicado, né? Totalmente errado. Cristina vai ordenar a bibliotecária da escola que organiza as atividades pedagógicas da biblioteca e o processo de aquisição de novos livros. Ou seja, ela vai, por si só, e somente ela, né? De uma forma unilateral, vai ordenar quais são os livros. Sendo que também a escolha dos livros, nós sabemos, né? Nós professores também deve ser feita de uma forma democrática. Então, também está errado. Vamos lá. Assumir a responsabilidade e elaborar sozinho o PPP e o plano de ação da escola, caso não existam. É interessantíssimo aqui. Eu quis trazer essa questão aqui para falar de PPP, né? E mais uma vez, por exemplo, Banca CESP, que tem infinidade de questões sobre esse assunto e sempre cobra os nossos conteúdos de conhecimentos pedagógicos, né? De uma forma bem, digamos, de uma forma mais difícil, não. De uma forma contextualizada, como está fazendo aqui, né? Dando uma situação para a gente. E também de uma forma interdisciplinar. Sempre trazendo ali vários temas de conhecimentos pedagógicos dentro de um tema. A Banca CESP também gosta de fazer isso. E levantou aqui uma questão, né? Que às vezes poderia ter colocado em dúvida aquele professor, até mesmo novato, né? Ah, a escola não tinha PPP. Então, realmente, se o professor parar e ficar olhando para a prática, ele acaba se confundindo. Porque às vezes isso acontece, né? Mas o que está na teoria é diferente da nossa prática. E a Banca CESP sabe exatamente como cobrar isso e fazer pegadinha. Mas está errado, mais uma vez, levantando para vocês a questão de que elaboração deve ser realizada de forma coletiva. Então, ela sozinha não poderia pegar, fazer o documento sozinha e mandar. E utilizar ele. Totalmente errado, tá? Mas vale a pena demais a gente resolver essa questão. Porque isso aqui também confunde. Eu vi pelos próprios comentários dos alunos. Elaborar sozinho o calendário letivo da escola. Que também, né? Seria exatamente com uma letra D, né? Assumir sozinha a responsabilidade de elaborar documentos. Fazer ali escolhas, mas somente com a participação dela. Só a pedagoga. Também está errado, né? Então, com certeza aqui, a correta seria a letra A. Sistematizar as atividades da escola que promovam o processo de assinaprendizagem. De modo a garantir o atendimento às necessidades das crianças. Tá? Cuidado para não confundir essa questão do PPP. Mesmo que a banca conte uma historinha bonita. Mesmo que você se lembre da sua prática, você tem que lembrar o que está na teoria. Mais uma situação da banca CESP aqui para nós em 2021. Henrique é professor pedagogo de uma escola estadual de ensino fundamental. Que não obteve bons resultados na avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. O nosso Saeb. Nessa situação hipotética, cabe a Henrique, né? Então, o que cabe ao Henrique fazer? Vamos lá. Solicitar a Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação do Estado, a remoção. Professores que não atendem as demandas da escola, né? Totalmente errado. Remoção, né? Nem falou aqui da questão de análise. E junto também, né? Em colaboração com toda a equipe. Proporcionar formação continuada, né? Tudo isso aqui são alternativas. E não, né? De uma forma arbitrária, né? Remover os professores que não atendem as necessidades. Errado. Evitar envolver-se com os resultados de avaliação. Por isso, não compete a função de professor pedagogo, né? Como é que vai evitar se envolver com questões dentro da escola, ainda mais resultados da avaliação? Totalmente errado também, né? Deve-se cada vez mais se envolver, né? Para entender os problemas e trazer soluções. Adequar o projeto político-pedagógico, o IPP, aos requisitos do Saeb, independentemente da vontade da comunidade escolar. Mais uma vez, também trouxe aqui, porque é uma questão que a Banca CESP, sabendo da prática, né? Do que acontece em várias instituições, uma realidade no nosso país, tentou trazer aqui também mais uma pegadinha, né? Falando ali, né? Vamos adequar, então, o nosso IPP para atender essas questões aqui da avaliação nacional. E olha só, colocou aqui, independentemente da vontade da comunidade escolar. As bancas podem contar histórias, trazer situações para poder trazer essa contextualização. Elas podem fazer de tudo, mas, no fim, elas acabam trazendo aquela questão que a gente sempre fala para vocês, que é ali essa questão da elaboração de forma coletiva, a participação de todos, a gestão democrática. Então, se bater nisso daí, vai estar errado. E aqui falou, independentemente da vontade da comunidade escolar, claro que não, né? Também estaria errado. Então, cuidado, tá? Informar a comunidade escolar os resultados obtidos e coordenar uma reflexão na busca de melhorias. Sim, com certeza, né? Com certeza isso aqui está correto. Omitir os resultados ruins aos pais e responsáveis. Omitir os resultados, né? Não vamos falar o que está de ruim para não prejudicar a escola, né? Também totalmente errado, né? Omitir os resultados ruins aos pais e responsáveis aos alunos para que a escola não sofra preconceitos da comunidade. Claro que não, né? Mais uma questão que envolve a participação de todos na elaboração do projeto político-pedagógico, tá? Seria letra D, aqui a correta. No que diz respeito às tendências para o projeto político-pedagógico, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Diminuição dos espaços escolares, relacionamento com a comunidade escolar, manutenção da saúde física do aluno e maleabilidade do currículo escolar. Quando a gente fala, né, a respeito de projeto político-pedagógico, aqui no caso, dentro das alternativas que foram apresentadas, a correta seria a questão do relacionamento com a comunidade escolar. Até mesmo para esse trabalho coletivo funcionar, né? Diferentemente de diminuição dos espaços escolares, claro que não. Manutenção da saúde física do aluno, esse não é o foco, né, do nosso projeto político-pedagógico. E maleabilidade, né, o que é maleável, o PPP deve ser flexível. Então, com certeza aqui, dentro do que foi colocado, seria a letra B, que seria esse relacionamento com a comunidade. E, por último, uma das principais possibilidades relacionadas à construção do projeto político-pedagógico é fortalecer a autonomia e a identidade escolar. Isso significa, em outras palavras, que este documento considera a instituição de ensino como, Então, como que considera a instituição de ensino? Um espaço de construção sistematizada de conhecimento que deve transformar a cultura da comunidade em cultura letrada, né, transformar, né, deve complementar, né, no caso. Não estaria errado. Um ambiente de formação política que tem por fundamento questionar as bases da sociedade. Não deve se considerar a instituição como formação apenas política, né. Um ambiente voltado ao aprendizado no sentido de que este deva ser sempre baseado na empíria e na ciência, que, nesse caso, iria desconsiderar os conhecimentos presentes, por exemplo, entre os participantes, né. Se tudo for apenas ciência, isso deixa errado por não considerar, por exemplo, as experiências dos alunos, o que todo mundo tem em relação ao conhecimento, troca de experiências, também estaria errado. Um espaço público, lugar de debate, do diálogo, fundada na reflexão coletiva. É assim, né, que deve ser vista, sim, essa questão da instituição. Letra D, com certeza. Isso, a gente até lembra dessa questão de que os estudiosos, nossos documentos oficiais norteiam para que a instituição seja sempre esse espaço democrático, certo? Um espaço público, lugar de debate, diálogo, fundada na reflexão coletiva, né. Sim, de acordo com o nosso PPP também. Bom, aqui eu trouxe aqui para vocês o gabarito, tá, que esse material está aqui na descrição desse vídeo aqui, para vocês terem acesso para poder estudar também. Espero ter ajudado com mais um vídeo de conhecimentos pedagógicos e vejo vocês na próxima aula. Tchau.